Cheguei na festa do Ragnarok. Chega mais que eu vou mostrar tudo que está ouro para vocês. Começando aqui a entrada com as classes iniciais. As classes iniciais que eu estou aqui, Catoro, Esparachim, Blanqueiro, Catoro. E logo de cara, na festa do Ragnarok, eu encontrei esse mago que eu achei muito foda e eu já queria levar para casa. Tem um lugarzinho bem massa para a gente tirar umas fotos. E é óbvio que eu e a Isa não perdemos tempo e fomos lá tirar aquelas fotinhos. Aí nós voltamos para conhecer o local que estava lotado de personagens do jogo. Estavam todos muito incríveis e claro que eu queria levar todos para casa. Eu achei um baúzinho que disseram que estava cheio de ouro, mas pelo jeito alguém já tinha furtado. Tinha esse Poring aqui que estava solitário em um canto. Aí eu fui lá fazer um carinho nele, mas o que eu queria mesmo era estar lá, matando eles dentro do jogo. E o primeiro desafio da noite, eu fui testar a minha força. E como um bom jogador de Ragnarok, eu não perdi tempo. Eu fiz 560 pontos na primeira. Aí na segunda tentativa, faltou mana, acabou que eu não consegui fazer mais pontos, mas a gente não se importa com isso. A Isa também não perdeu a oportunidade e foi lá lançar seu desafio. E depois de gastar toda a nossa força nos desafios, a gente teve que fazer aquela pausa, tomar uma poção de mana, recuperar nossa energia e aí sim continuar conhecendo o evento. Com as energias recuperadas, eu parti logo pra outro desafio e fui tentar dar aquela de arqueiro lá no meio da festa. Tinha esse cara muito gente boa, ele me ensinou rapidinho ali como atirar com o arco. Então eu acabei errando de propósito. Mas a segunda foi direto na fuça, no nariz do bafometo. Aí depois eu já peguei o esquema, fiz aquela graça e cantei até onde eu ia acertar, né? Como o pai é mestre no game, acabou que eu não errei, né? E mais uma vez, esse arqueiro maravilhoso, ele tá querendo que eu leve ele pra casa, hein? Aquela pausa pra um drinkzão brabo que tava servido lá, né? O mercador da festa tava cheio de coisa pra gente experimentar, mandou bem. Inclusive uma massagenzinha top que a gente não perdeu a oportunidade de testar. Primeiro fui eu, pra dar aquela relaxada, depois a gente irá com o arco. A Isa foi lá também, não perdeu tempo. E aí eu fiz minha graça, né? Tive que filmar a Isa de baixo, assim, pra ver a cara toda amassada na caminha da massagem, que foi muito engraçado. Completamos todas as estrelinhas, ó. Falta só o mercador, né? Pra completar de verdade. E aí vamos trocar pra saber o que o mercador aguarda aqui, gente. Mercadora, eu fiz conta aqui. Ah, um latim. O dinheiro, o mercador quer meu dinheiro. O mercador quer tudo dinheiro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tô rico. E enquanto eu pegava meus prêmios por cumprir os desafios, apareceu o Muca ali pra tentar descobrir quais eram esses prêmios. Obrigado. E depois desse rolê todo, não podia faltar aquela poção de vida pra gente ficar 100% e continuar aproveitando a noite ali na party. E depois desse rolê.